Fala meus amigos, como vocês estão? Eu sou o Hades e estamos aqui para mais um vídeo Tivemos uma nova gameplay por volta de uns 18 minutos Sendo liberada pela IGN que mostra um pouquinho de cada classe e combates contra inimigos bosses, inimigos grandes Que tá muito legal e cada vez mais coisas que eu vou ver nos Dragons Dogma eu vou ficando mais animado com esse jogo Então eu vou falar aqui dos melhores momentos dessa gameplay, né? Da gente ver alguns trechos, partes aí do combate que tá bem legal, né? De uma forma um pouco mais resumida pra vocês Então não se esqueça, deixa aquele seu like, se inscreve aí no canal, tá? Não se esqueça de dar aquela inscrição braba e vem comigo pro vídeo Bem, a primeira gameplay que nós temos aqui é com a classe de Fighter, né? Que basicamente tem movimentos relativamente rápidos, né? Mas que ainda assim tem uma defesa considerável, porque você pode utilizar o escudinho, né? Uma das coisas que essa classe consegue fazer é fazer o uso, por exemplo, do parry contra os inimigos, né? Você conseguir aí quebrar a postura dos inimigos e causar mais dano O Fighter é semi-ágil ali, né? Você consegue atacar, pular, bater no chão de uma forma mais rápida Se recuperar relativamente mais rápido dos ataques, por exemplo Tá? É uma classe que eu acho até interessante, né? E eu acho que é uma classe bem equilibrada dependendo aí dos tipos de jogadores, né? A gente consegue perceber aqui que ele tá full parry também, né? Tá com a equipe toda ali A gente consegue ver outras classes pro mago bufando, soltando magia, né? Mas a gente vai ver mais pra frente também um pouco mais sobre as outras classes também Como o mago, por exemplo, né? E aqui nós temos uma parte, né? Uma das partes que até apareceu já no teaser lá Que é contra um ogro, né? E a gente consegue ver um troll, sei lá E a gente consegue ver ali o uso do cenário no game, né? Algo que a gente já tinha até visto, né? Mas é bem divertido de ver, né? A forma que você consegue, tipo, derrubar este inimigo E conseguir causar mais abertura, né? O cara vai ali, ele sobe um trecho que tem, tipo, um barril explosivo E ele simplesmente joga esse barril na represinha que tem ali E o bicho só vai, né? Me derrubaram aqui! Pois é, o bicho fica caído ali Eu até achei que nesse momento aqui eles tinham derrotado Só que ele ficou caído, tipo, imóvel mesmo Só que você consegue ver os compênios ali atacando, né? Então ele, sim, só deu uma leve desmaiada O que deu uma boa abertura aí, né? Tirou bastante HP do bicho E você consegue, é... Conseguir causar bastante dano, né? A gente consegue ver um pouquinho mais De uma escalada, né? E da barra de gouge que a gente tem Que é a barrinha amarela que fica ali embaixo A gente consegue escalar ele Mas conforme mais tempo a gente fica pendurado Estilo, né? Os clássicos e os shadows aí Você precisa tentar pegar alguma posição que você fique em pé, né? Senão você vai, ó Ser derrubado assim como ele é Aí na gameplay, né? Ele é derrubado pelo ogruzão E fica com pouca vida, né? A gente consegue ver, inclusive, o menu sendo aberto aí Com alguns itens aparecendo, né? Comidas, etc E também que no menu mostra ali o modo foto Que a gente vai ter dentro do game Tá? Um slum bem rápido do menu aí, né? E no fim a gente tem esse combate aí contra esse bichão Utilizando a classe Fighter, né? Em sequência nós temos a classe de Thief Lutando contra um outro inimigo ali Que é bem parecido com o primeiro Tá? Só que acho que ele tem umas armaduras ali na perna Coisa que ali o outro não tinha, né? É uma classe bem ágil, né? Tem golpes bem rápidos ali Utilizando duas adaguinhas, por exemplo E acaba sendo uma classe interessante Talvez pra você escalar inimigos, né? Você consegue ter uma boa agilidade Você consegue ter levemente uma barra interessante ali De estamina pra conseguir subir de gouge E você consegue ali, né? Conseguir dar ataques bem rápidos e fortes Em pontos fracos do inimigo Simplesmente escalando ele Quando você consegue, né? É bem divertida Pra quem gosta de um negócio bem rápido ali Com poucas demoras Diferente da próxima classe até que a gente vai ver aqui Que é bem lenta, né? O Thief não E o Thief ele consegue manter uma excelente agilidade Porque ele consegue escalar os inimigos E só descer a saravada de adagas nele A gente consegue ver um momento aí Que ele consegue pegar mais ou menos uma boa posição, né? Onde ele consegue ficar de pé de fato inimigo Aí você vê que a barra dele, né? Ali tipo de estamina Ela não vai descendo Porque você conseguiu pegar uma posição meio estável Então você consegue ficar bons tempos ali em cima do inimigo Causando um bom dano, né? Ele ainda recebeu um buffer do amigo dele Pra melhorar ali, aumentar o dano de fogo da arma Até que ele derruba o trollzão no chão ali Onde é possível ainda conseguir causar mais dano ainda Agora que ele está exposto É bem bacana, né? Uma classe bem ágil Com uns ataques bem rápidos Uma classe que tem alguns ataques ali Também que você consegue perfurar o inimigo E causar um dano bem forte nele Pra quem curte esse estilo de gameplay aí Com certeza essa classe aí vai ser perfeita Em seguida temos a classe ali de guerreiro, né? De warrior Que é uma classe ali que usa espadas maiores É uma classe que tende a ser bem mais lenta, né? E aqui a gente tem um inimigo Com uns golpes bem legais e divertidos, né? A primeira vez que ele encontra ele O inimigo já chega ali Cumprimentando a galera, né? Deu uma bicudaça ali É muito engraçado É muito caótico, né? Os movimentos dos bichos às vezes Também criam umas situações muito caóticas E aqui a gente consegue ver muito mais disso O que é divertido, né? O bicho tem tipo uma sentada no chão Ele pula, ele rola E, né? A classe de guerreiro Ela é uma classe bem lenta, né? Com focos e dá às vezes ataques Que demoram a acontecer Mas que elas conseguem tirar Consequentemente Um bom dano, né? Esse cara aqui, né? Não tá jogando 100% muito bem Ele tenta fazer alguns golpes Alguns movimentos Ele não consegue, né? Mas, enfim É divertido, né? Ver algumas situações Que acontecem no meio dessa luta aqui O bicho ele bate no chão, por exemplo Também pula com um popô no chão Vai soltando várias pedras Que causam dano em área ali nos inimigos Ele consegue um momento subir ali De uma forma bem desengonçada no bicho Que fica meio estonteado ali Consegue causar um bom dano também, né? Então com essa classe Embora ela seja mais lenta é possível Só que ele é consequentemente Jogado muito alto E sai voando, cara Esse daqui é um dos momentos Muito engraçados Que tem em Dragon's Dogma, né? E depois ele toma uma voadeira ainda Enquanto ele tá se recuperando O bicho não dá nem tempo O cara quase falece ali Com dois combão do bicho, né? E como se não bastasse Ele toma uma terceira voadora Que ele quase voa e cai da ponta Se ele caísse ali Ele arrasta pra cima, cara É muito engraçado esse combate aí Meio caótico O mais engraçado é que no meio de tudo, né? Passa uma carruagem ali Com um bisão E simplesmente fica ali parado E o bicho atacando, né? Enfim, né? Essa aqui é a classe de guerreiro Ela é bem lenta E a movimentação desse bicho Ela é bem engraçada, né? E tem uns golpes ali Que pode jogar bem pra longe mesmo Em sequência Nós já temos ali A classe de feiticeiro, né? E o foco da classe de feiticeiro Como é o nome É soltar feitiço, né? Entretanto Essa aqui é uma classe Que fica mais à distância Quanto possível, né? E ela tem magias bem legais Tipo magia de névoa Mas você tem tipo Um tempo pra você castar essa magia Mas ela causa um dano em área E danos ali Contínuos, né? Bem fortes A gente consegue ver também A gente levitando, né? O cara ali O parceiro ali faz a gente Levitar, né? Jogando a gente pro alto É bem legal E o mago basicamente É uma classe de casting, né? O sorcerer É uma classe de casting Ele vai soltando ali Os poderes de fogo Né? Eles demoram um pouco A ser castados Poderes de raios também Mas quando eles são castados Eles tendem a causar Um dano bem bacana, né? Confesso que não é muito Estilo de classe Que eu tenho ali Vontade de jogar, né? Mas ela causa bastante dano também, né? Você pode ter magias de fogo Que você solta da mão Ou magias que você solta Que fica soltando em área ali, né? E eu acredito que vão ter Bastante magias criativas aí Pra esta classe, né? Pra quem curte Bastante dano E ficar mais ali Nos background Atrás ali Causando bastante dano Tentando, né? Não ser pego pelo inimigo também Porque é uma classe Relativamente frágil Mas, meus queridos Basicamente É isso daí, né? As classes que a gente teve mostrada Aqui, né? Claro que tem mais classes ali Tem classes novas Que estão bem interessantes Que eu queria até ter visto, né? A espécie do xamã Que tem ali, por exemplo Adoraria ver um pouquinho mais de gameplay Mas, bem legal Dragon's Dogma Tá pra chegar aí em março, né? E é um dos jogos Que eu mais estou hypado pra jogar E cada gameplay que eu vejo Dragon's Dogma Eu fico mais animado ainda Pra jogar Mas, basicamente É isso aqui, né? O gameplay das classes Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Um grande beijo Um grande abraço Um beijo pra pôr Até a próxima E tchau, tchau!